Música Bem-vindas e bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da Tribuna de Minas. Quer saber o que rola em Jufus nesse fim de semana? Então vem comigo que eu vou te contar. Na quinta-feira começa um rolê que vai até o domingo, ao Oktober Tugas, que vai reunir vários shows, cerveja artesanal, gastronomia alemã e, claro, pizza lá no Mr. Tugas. Se liga então, de quinta a domingo, Oktober Tugas. No experimental rola o Mr. Quiz, aquele jogo de perguntas e respostas valendo prêmios. E o Topia recebe show de Dudu Costa. Na sexta-feira, showzão pra você. Afro Jazz convida Rincon Sapiência e DJ Negralha no palco do Cultural Bar. No Cine Teatro Central rola show de Nando Reis, Esse Amor Sem Preconceito. Agora, se o seu rolê é uma cervejinha artesanal, uma comida diferente, parte pro JF Oktoberfest, que vai rolar lá na Casa Salva Terra, reunindo comidas típicas alemãs, vários shops artesanais e muita programação cultural. Shows! Não dá pra perder. No Terrazzo vai rolar a festa El Rap, El Funk, com Matuê, MC Cabelinho, Rogerinha do Queirovo, Felipe Reti e DJ Ticão. No Arteria vai ter muito samba e outras boças no aniversário do meu querido amigo Carlos Fernando Cunha. Ô sorte! Fala a verdade. Vocês já sabem onde eu tô, não sabem? Uma casa que é a cara de Juiz de Fora e tá completando 20 aninhos. Nem parece, né? Parece que foi ontem. Mas o tempo não para quando se vive intensamente. Esse é o tema de aniversário do Privilégio, comemorando seus 20 anos de Juiz de Fora. A programação tá variadíssima. Vocês podem entrar nas redes sociais da casa e no site privilégiobrasil.com pra conferir todas as atrações. Tem no Café da Mata, tem na pista principal, tem no piso superior, tem no lounge, tem festa pra todo mundo. É só entrar lá e conferir. E pra festa ser pra todo mundo mesmo, a casa pede que os convidados tragam um quilo de alimento que serão doados pra instituições de caridade. Um festão pra casa que já fez a noite de muita gente. Inclusive a minha que eu já dei meus rolês por aqui também, que eu não sou boba nem nada. Mas o sábado não acabou. No Teatro Pascoal Carlos Magno vai rolar uma curta temporada, sábado e domingo, de Facada na Caveira, do Grupo TQ. A Dunk recebe o projeto Dunk Live com shows das bandas Chapeleiro, Maluco e Luke. O Colégio Metodista Grambery realiza a 19ª temporada de histórias contada pela equipe dos contadores de história. Com o espetáculo, quando vou pra dar batalha, convido o meu coração. Então leve seu coração pro grammar e assista os contadores de história. O Necessaire recebe quatro bandas. Trash No Star, Sajinata, Baco do Andy e Blistering Sun. Pra terminar, no Cine Teatro Central rola o show Ela Entre Eles, com Luciana Dávila cantando ao lado de Mamão, composições de Ari Barroso. Domingo é dia de quê? Vocês já sabem. Diversão em cena, Arsenal e Tal. O Teatro Solar vai receber, nesse domingo, a peça A Festa do Pijama, do Grupo Oriundo de Teatro. No Rocket Pub, pra quem quiser soltar o gogó, vai rolar aquele karaokê. E tem mais karaokê. O Maquinaria também realiza o seu karaokê numa edição especial de Halloween. A UFJF vai virar um grande espaço pra receber o seu pet no York Day. É o maior evento pet da cidade, com programação especial, brincadeiras, atrações especiais, em que os organizadores pedem pra você levar um quilo de ração pra filhotes ou de areia pra gatos. Diversão pra todo mundo. Esses foram os destaques da nossa agenda cultural pro seu fim de semana. Os outros você já sabe, né? Entra lá no nosso site, tribunademinus.com.br. Eu volto na semana que vem com mais agenda cultural pra você. Até lá. Eu tenho licença que agora eu vou curtir meu fim de semana, o meu rolê. Até já. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri